Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. A lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha. A lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar. Eu vi a lagoa.